No Brasil, existem 1 milhão e 700 mil trabalhadores do setor de transportes sem vínculo empregatício. Desses, poucos são os que estão assegurados pela Previdência Social. O motorista pode contribuir para a Previdência como autônomo ou como microempreendedor individual. Confira como fazer. Motorista das estrelas. É assim que o Gustavo é conhecido em Maceió. Ele trabalha como motorista de aplicativo há seis anos e já fez mais de 27 mil viagens. Para rodar com tranquilidade, ele conta que além de cuidar do carro e da segurança do passageiro, ele contribui com a Previdência. Eu pago meu MEI. É muito importante isso, você pagar o seu benefício. Até quando você se aposentar, você ter uma renda. Então, é muito importante você fazer isso. Muito importante você pagar o seu INSS. Nem todo mundo pensa como motorista das estrelas. Segundo pesquisa realizada pelo IPEI em 2023, o Brasil tem aproximadamente 1 milhão e 700 mil pessoas que trabalham com transporte de passageiros e entrega de mercadorias. Desses, apenas 23% contribuem para a Previdência. Por que é muito grave? Porque a pessoa, muitas vezes, acha que está tendo alguma vantagem em combinar com algum empregador ou de não pagar a Previdência, porque ela pode receber um pouquinho a mais. Isso vai fazer falta, gente, lá na frente. Quando você estiver mais velho, que você não tem condições de trabalhar, você chega num momento que você não tem mais como mudar a sua decisão lá de trás de não ter contribuído. Para contribuir como autônomo ou contribuinte individual, o motorista pode pagar mensalmente o INSS com base na alíquota, que varia entre 11% do salário mínimo até a 20% sobre o salário do trabalhador, limitado ao teto da Previdência. Quem opta por ser microempreendedor individual precisa se inscrever como motorista de aplicativo independente, pagar uma taxa mensal através do documento de arrecadação do Simples Nacional no valor de 5% do salário mínimo, com acréscimo de R$ 5,00 de imposto sobre serviço, independente do faturamento, que não pode ser maior do que R$ 81 mil por ano, o que dá uma média de R$ 6.750 por mês. Quando você chegar lá na frente, você vai estar com direitinho o seu cadastro, com todas as contribuições, vai poder se aposentar e desfrutar de um descanso, não é? Porque você contribuiu e o benefício vai ser proporcionalmente, em certa medida, a sua contribuição. O antigo auxílio-doença, hoje tem o nome de auxílio-incapacidade temporária, mas ainda as pessoas usam muito o nome de auxílio-doença. Serve para quê? Aquele motorista que está no final de semana ali, joga a bola, é muito comum, se machuca. Ele fica sem trabalhar e fica sem renda. Quando você está contribuindo, você vai ter o auxílio-doença, esse auxílio-incapacidade, para cobrir também esses eventos. A contribuição ao INSS faz parte de um projeto de lei enviado ao Congresso Nacional na última segunda-feira. Pela proposta do governo federal, não haverá vínculo de trabalho entre motorista e o aplicativo de transporte, mas caso o texto seja aprovado pelos parlamentares, os autônomos vão recolher para a Previdência na proporção de 7,5% para os trabalhadores e 20% para os empregadores. 7,5% é uma coisa muito pequena para a gente pagar. Na hora que a gente vai receber o benefício, é preciso que a gente saiba que a gente, quando puder, a gente vai ter que pagar um pouco mais para a gente garantir. Não é para a gente, é para quem fica dependente da gente. É porque quando a gente vai embora, a gente deixa alguém, as nossas custas, a gente fica dependendo da gente. Então, não precisamos garantir desse futuro. E por isso a Previdência precisa se calçar para ter recurso.